Pronto, então agora a gente retornou à gravação. A gente vai ouvir o nosso quarto trabalho de hoje, que tem como título Promoção da Competência em Informação e Mídias Sociais, que é um trabalho da Camila de Azevedo Guibondo, Luan Soares Silva, da Sabrina Simões Correia. E a gente já está aqui com a Camila, que vai apresentar. Fica à vontade, viu, Camila? Muito obrigada, Helene. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo? Está entrando. Pronto, já compartilhou. Tá bem. Então, muito boa tarde a todos e a todas que estão presentes hoje. Como a Helene falou e repetindo, o nome do nosso trabalho se chama Promoção da Competência em Informação em Mídias Sociais. E temos como autores Camila de Azevedo de Bom, que sou eu. Sou discente do curso de bacharelado em Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. A Luan Soares Silva, que também é discente do curso de bacharelado em Biblioteconomia da FURG. E a Sabrina Simões Correia, que é bacharela em Biblioteconomia e mestra em História pela FURG. Bom, dando início, dentre os inúmeros avanços tecnológicos ocorridos ao longo das últimas décadas, nós destacamos no nosso trabalho a evolução da web, que é proporcionada pela web 3.0 e 4.0, ela se caracteriza como uma cultura participatória, onde os indivíduos, eles interagem nesses ambientes de modo conectivo, interagindo, produzindo e disseminando informação uns com os outros. E por isso, né, caracteriza-se como indispensável que esses sujeitos, esses indivíduos que navegam nas redes, eles tenham familiaridade com esses ambientes, com as informações que circulam neles, de modo que possuam competências mesmo para interagir e dialogar de modo crítico e consciente com a informação que está presente nesses canais midiáticos. Gostaríamos de falar também que os dados apresentados nessa comunicação, eles ainda são preliminares, porque o nosso estudo, ele ainda encontra-se em andamento. Com os objetivos, nós traçamos dois objetivos para desenvolvimento do nosso trabalho. E o momento inicial foi o de encontrar e analisar páginas e outros recursos, como grupos, enfim, que estivessem localizados nas redes sociais Instagram e Facebook, e que tivessem como principal propósito a disseminação da competência e informação no cenário brasileiro nesses ambientes. Após essa seleção e análise inicial, a gente também queria conhecer a motivação e os objetivos que levaram os criadores dessas páginas, os criadores e administradores dessas páginas a realizarem esse trabalho nas redes, compreendendo se os mesmos, eles conseguiam atingir os seus propósitos iniciais e se eles conseguiam chegar até o seu público-alvo. E como justificativa do trabalho, o nosso interesse, ele surgiu em um trabalho final, um trabalho de conclusão de uma disciplina intitulada Tópicos Especiais em Ciência da Informação 1, do curso de bacharel em Biblioteconomia da FURG, que aconteceu entre setembro e novembro do ano passado, de 2020, no âmbito do ensino remoto, né? No qual eu e o Luan éramos discentes da disciplina e a Sabrina, que é também a autora, nossa colega autora do trabalho, era a nossa docente, a nossa professora da cadeira. E aí o nosso, o objetivo desse trabalho final era o desenvolvimento de uma proposta, assim, de promoção em competência e informação. E aí eu e o Luan, a gente teve a ideia de criar, seria só uma proposta, né? Mas a ideia seria criar uma página na rede social Instagram que discorresse sobre esse assunto. E aí, no final da disciplina, assim, a gente ficou com essa curiosidade mesmo de saber se realmente existiam, né, páginas destinadas a esse propósito nas mídias sociais. Passando então para o referencial teórico, eu vou falar um pouco sobre a competência e informação em as redes sociais. Bom, não é novidade para ninguém, né? Todo mundo sabe que na nossa vida em sociedade atual, a internet, ela figura, assim, um papel muito importante na nossa vida. A gente vive conectado, né? E com isso, por conta disso, as redes sociais, elas foram criadas com o intuito de gerar uma interação, né? Uma maior conectividade entre os indivíduos, para que eles possam comunicar e interagir entre si. Então, a promoção de competências e informação nesses ambientes digitais, ela é muito importante e faz parte do desenvolvimento, não só dos indivíduos, como da sociedade como um todo, né? E essas competências, elas são necessárias para que os indivíduos e os usuários, né, das mídias, eles saibam administrar a informação que acessam, né? Para que tenham consciência crítica de conseguir olhar a informação e saber se ela é verídica ou não, como já estávamos falando, eu estava ouvindo na outra apresentação, né? A gente precisa estar no ambiente e saber se aquela notícia que a gente recebe no WhatsApp é verídica ou não. Então, nesse ambiente, né? Nessa sociedade digital, a competência e informação, ela se caracteriza como um direito humano básico, né? Para o desenvolvimento, prosperidade e liberdade dos indivíduos que fazem parte da sociedade. E o Pérez, 2011, ele enfatiza que o atual cenário de desigualdade informacional faz com que os profissionais da informação, eles passem a refletir os seus deveres, responsabilidades e aptidões. E, consequentemente, eles conseguem entender as suas competências e conseguem ter consciência de que elas são importantes não só para a gente como profissional, mas para a sociedade como um todo no ambiente digital e tecnológico, né? E por isso surge essa vontade de esplanar essas competências para os demais indivíduos da sociedade. E a partir disso, né? É necessário procurar um ambiente que tenha um bom potencial e viabilize a disseminação dessas informações. E, então, a gente, assim, a gente afirma, né? Que as redes sociais, elas são ambientes que têm esse potencial. E aí, a pesquisa, ela gira em torno disso, de entender o potencial das redes sociais para a disseminação de competência e informação. Enfim, os assuntos relacionados às competências e informação divulgados nas redes, eles podem oportunizar que os sujeitos, eles tenham acesso à informação necessária e entendam, de fato, aquilo que consomem, né? Que saibam diferenciar as informações verídicas e não verídicas, que saibam aplicar e disseminar a informação de forma correta, caso seja do interesse deles. Bom, passando para os procedimentos metodológicos, a nossa pesquisa, ela se caracteriza como sendo uma pesquisa descritiva de caráter misto, ou seja, qual e quantitativa. E, além disso, a nossa pesquisa bibliográfica, ela consistiu em uma revisão de literatura narrativa, ocorrida nos meses de fevereiro a abril de 2021. Na parte do processo de coleta de dados, nós separamos esse processo em dois momentos. O primeiro foi a busca das páginas nas redes sociais. E, para dar certo, essa busca a gente utilizou no Facebook dos descritores competência em informação, competência informacional e letramento informacional. Todos sem as aspas duplas, pesquisados no campo pesquisar no Facebook. Já no Instagram, nós usamos esses mesmos descritores, né? Competência em informação, competência informacional e letramento informacional. No entanto, dentro das hashtags, né? Que são mais utilizadas na rede Instagram para comunicação e interação entre os mesmos assuntos. Elas também têm as aspas duplas e com acentuação, as hashtags. No campo pesquisar no Instagram, na opção mais relevantes. Na segunda parte, né? Depois de buscadas, selecionadas e analisadas as redes, a gente enviou um questionário para os administradores das páginas, com quatro questões que vocês podem ver no slide, que mais para frente, eu vou falar um pouquinho melhor sobre elas. Passando, então, para a apresentação dos resultados, né? Que é o que mais importa da nossa pesquisa. Quando aplicamos os descritores de busca nas redes, a gente conseguiu chegar no final da busca em 11 páginas, que tratavam do assunto, né? Que fazia parte dos nossos objetivos. A primeira página encontrada chama-se Alfabetização Mediática, Informacional e Diálogo Intercultural. E ela é desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Multilinguismo e Interculturalidade no Mundo Digital, do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp. Ela é um grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, do CNPq. E eles divulgam a sua tradução e adaptação do curso Media and Information Leadership da Unesco. E no português, ela é intitulada Alfabetização Mediática, Informacional e Diálogo Intercultural Unesco e Unicamp. A segunda página, ela é intitulada As Bibliotecas Escolares e a Competência em Formação, Redes Colaborativas. Essa página, na realidade, ela se caracteriza como um grupo, né? E o diferencial dela, por ter essa estrutura, é que os próprios participantes do grupo, eles fazem ali o processo ativo mesmo de compartilhamento e discussão dos conteúdos abordados no grupo. Que são justamente, como diz o nome, Bibliotecas Escolares e a Competência em Formação. E esse público, ele é, em sua maioria, formado por bibliotecários e estudantes de biblioteconomia. A terceira página é chamada Coinf na Comunicação. E ela tem como foco a promoção de competências e informação para bibliotecários que trabalham na área da comunicação mesmo. Mesclando atributos da informação e da comunicação. A Coinf na Comunicação, ela foi a página com maior fluxo de postagens entre as páginas que nós pesquisamos. Eles têm uma marca de mais de 200 postagens feitas e mais de 930 seguidores conquistados. E é uma página administrada pela bibliotecária Taylane Lopes. A quarta página é chamada Dialogando sobre Competência em Formação. Ela é proveniente de um trabalho para o curso de extensão da URGS. Intitulado Promoção de Competências Infocomunicacionais no Ensino Superior. Ocorrido em 2020. Ela trata assuntos como o uso ético da informação e os padrões e indicadores que definem um sujeito competente em formação. Ela é criada pela bibliotecária Sabrina Simões Correia e atualmente encontra-se desatualizada. A quinta página é chamada Grupo de Pesquisa Arquicoinfo. E é um grupo de pesquisa da Faculdade de Arquivologia da Universidade Federal do Pará. É também cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq. E liderado pela professora doutora Renata Lira Furtado. Além de discorrer sobre a temática de competência em formação e a importância que ela tem dentro do trabalho arquivístico, o grupo também aborda temáticas de fake news e desinformação. Passando então para a sexta página, ela é intitulada Grupo de Pesquisa Competência em Formação e Processos Interrelacionados. Também é um grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq. E é direcionada para a comunidade bibliotecária. E tem sob liderança a professora doutora Marta Leandro da Mata. Essa página, ela divulga artigos científicos publicados na área, com a temática de ciência da informação, e informa sobre palestras organizadas pelo próprio grupo. Seguindo então, temos a página chamada Grupo de Pesquisa Competência Informacional, Letramento Informacional, que é desenvolvida pela professora doutora Kelly Christine Grasch, da Universidade de Brasília. Também cadastrada no Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, só que sob o nome de Aprendizagem, Comportamento e Letramento Informacional. E ele tem por objetivo, assim como os outros, divulgar lives, vídeos e artigos que tratam sobre a temática. Ela conta com mais de 1.800 curtidas e mais de 1.700 seguidores. No entanto, também ela não é muito atualizada assiduamente. Depois temos a página Grupo de Trabalho de Competência em Formação Coimfo Febab, que é um grupo de trabalho voltado para a área da biblioteconomia, e ela é organizada pela FEBAB, a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Ciência da Informação e Instituições. E um dos principais conteúdos que a página compartilha são resenhas e indicações de livros e artigos científicos que tratam sobre a temática, por meio de postagens chamadas Coimfo Indica, que apresentam sinópses e citações dos referidos trabalhos, entre outras indicações de textos em geral. Depois temos a página InfoSkills, que também é uma página proveniente da avaliação final do curso de extensão de promoção de competências infocomunicacionais no Ensino Superior da URCS de 2020. E ela tem como intuito compartilhar estratégias e ferramentas para lidar de forma crítica com a informação, além de promover as competências no âmbito das redes sociais. E atualmente a página também encontra-se desatualizada. A décima página encontrada é chamada Letramento Informacional Fontes de Pesquisa em Saúde. E ela é desenvolvida pela Biblioteca Unirio e é voltada para os estudantes da área da saúde. Ela tem como principal objetivo a promoção de vídeos práticos e postagens que ensinam o uso das normas Vancouver e dos operadores boleanos para promover os métodos de pesquisa. E ela apresenta mais de 1.400 seguidores e mais de 1.300 curtidas. Por último, temos a página Rede de Competência e Informação Rede Coinfo, que ela tem como objetivo promover questões sobre Coinfo no Rio de Janeiro. E promove e divulga eventos que eles mesmos realizam no seu canal no YouTube. E a página possui mais de 1.200 seguidores no Facebook e no Instagram mais de 1.800. Só que, no entanto, ela encontra-se com baixo fluxo de postagens. Passando então para a segunda parte, que é a parte do questionário, a segunda parte da nossa pesquisa, das 11 páginas encontradas e que nós encaminhamos os questionários, seis delas nos retornaram com respostas, o que soma aproximadamente 54,5% do nosso público-alvo. Na primeira pergunta, a gente questionou qual que era o propósito que motivou a criação da página. E, de modo unânime, todos os respondentes, todos os seis respondentes, disseram que os propósitos, eles deram-se a partir da necessidade da criação de ambientes próprios para esse tipo de discussão, divulgando informações e materiais relacionados à competência e informação. Com relação, então, à segunda questão, nós perguntamos se eles, os administradores das páginas, consideravam que a página atingiu ou atingiu o seu propósito. E quatro dos respondentes, eles afirmaram que sim, atingiram o propósito. Um deles afirmou que está atingindo e ainda um outro respondente afirmou que atingiu mais do que o esperado. Na terceira pergunta, nós questionamos, então, se as mesmas páginas, elas conseguiram chegar até o seu público-alvo. Um respondente afirmou que ainda está averiguando qual que é o seu público-alvo, pois atualmente não sabe. E, em contrapartida, as outras cinco páginas, de modo unânime, responderam que conseguiram sim chegar até o seu público-alvo e ainda estão objetivando alcançar outros indivíduos que consumam sobre esse conteúdo. Por último, a gente questionou os administradores das páginas por que eles achavam importante essa produção de conteúdo na internet, né? Sobre a temática. E todos eles responderam que essa produção de conteúdo é de extrema importância. E a disseminação da temática nas redes é muito importante porque a internet é uma plataforma que facilita a comunicação e produção de conteúdos. Além de ser um meio que possibilita o acesso à informação a um grande número de pessoas em um curto prazo de tempo. Então, concluindo de modo geral, das 11 páginas encontradas, a gente conseguiu observar que 5 delas estão na rede social Facebook, 3 na rede social Instagram, e 3 delas estão em ambas. Das 11 páginas, a gente observou que 10 são gerenciadas por profissionais da ciência da informação, e uma é gerenciada por profissionais das ciências humanas, mais especificamente da filosofia. E dessas 11 páginas, todas elas possuem algum tipo de vínculo ou são voltadas para a comunidade acadêmica. E as 10 páginas que são geridas por profissionais da ciência da informação, elas também se destinam para esse nicho profissional. Além disso, das 11 páginas, 4 delas são grupos de pesquisa cadastrados no diretório dos grupos de pesquisa no Brasil do CNPq, duas são resultantes do curso de extensão promoção de competências infocomunicacionais no ensino superior da URCS de 2020, uma é um grupo de trabalho da FEBAB, uma é um grupo de interação entre bibliotecários e discentes de biblioteconomia, uma é promovida por uma bibliotecária de modo independente, uma é subordinada a uma biblioteca, e uma é uma rede de profissionais que tem como foco a COINFO no estado do Rio de Janeiro. Além disso, 5 dessas 11 páginas, elas encontram-se com baixo fluxo de postagens. Com relação aos questionários, também conseguimos observar que todos os seis respondentes, eles afirmam que a motivação deles é a urgência, a necessidade mesmo da existência de ambientes de interação educativa e informativa, que possam promover a difusão dessa temática. e a importância das redes sociais, ela existe de modo a formar indivíduos pensantes que saibam se colocar nesse meio digital de modo crítico e consciente. Além disso, cabe ressaltar que a falta de respostas aos questionários, ela também pode ser um outro fator que comprove a desatualização dessas redes não respondentes. Por fim, a gente consegue concluir que o desenvolvimento de competências em formação faz cada vez mais necessário para o bem viver dos indivíduos nessa sociedade, onde as trocas de informação estão cada vez mais baseadas nos usos corretos das redes sociais. E devido a esse caráter emergente da sociedade, a presença de canais ativos justamente nesses ambientes das redes, das mídias sociais, ela se torna muito relevante. E por fim, é imprescindível que mais canais como os que foram listados nesse estudo surjam de modo a ser, a temática ser mais presente, a discussão da temática ser mais presente nas mídias sociais e que além disso, sejam, tenham outros canais também direcionados para a comunidade em geral e não apenas para o público acadêmico e profissional da área da informação. Essas são as nossas referências e eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Camila, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. É muito importante, né? Nós olharmos também para as redes sociais, porque como você falou, as redes sociais fazem parte hoje da vida de todos nós. Então, muito interessante. A gente acorda e vai dormir, né? Dentro das redes sociais. Muito interessante, Leide, porque alguns dos encontros dela, dos achados, são professoras que estão aqui neste grupo, neste momento. É verdade, eu estava reparando isso. Então, pode ser um feedback para as próprias donas dos perfis. É verdade. É verdade. Além da Sabrina, né, que é a autora junto com você, que você citou em uma das páginas, Luan, que está aqui também o autor contigo. A gente também está aqui na sala com a professora Renata Lira e com a professora Marta Mata, que você citou aí no seu universo de pesquisa. Camila, uma dúvida. Você colocou o Face, o Instagram, por que não o Twitter também? Mas por causa da limitação mesmo do texto, né? A gente achou que não seria tão interessante de fazer a pesquisa no Twitter, desculpa, por achar que a gente não conseguiria chegar, a gente não conseguiria chegar a páginas destinadas a essa temática e que as páginas também não conseguiriam chegar de modo efetivo nos usuários, né? Por causa da limitação dos caracteres do Twitter. Camila, achei o trabalho. De vocês, super interessante. Prazer. Eu gostei muito porque trouxe um panorama, né? Do que tem no Facebook dessas páginas. E eu achei bem legal, até informativo mesmo, né? Para a gente saber. Até comecei a procurar as páginas. Algumas que eu conhecia. É, eu achei bem legal mesmo. Então, parabéns a todos vocês pelo trabalho. Muito obrigada. Nada. Alguém mais, gente? Eu falo que evento é gostoso. A gente antes falava assim, ah, eu conversei com o autor do artigo. Agora a gente vê também o autor do artigo. As páginas, né? Muito gostoso. Assim, a gente torna a coisa mais pessoal, né? Porque ali eles são números, são nomes. E aí a gente vê o rostinho da pessoa. E é bem mais legal mesmo ter esse feedback. Sem dúvida, sem dúvida. Algum comentário, gente? Pergunta para o grupo. Estão os três aqui, olha só. Disponíveis. Eu, enquanto a gente vê se alguém se prontifica, eu vou aproveitar para falar também um ponto da sua apresentação que eu achei muito interessante, que a gente tem que ter isso muito claro, né? Que a competência é a informação, que a CUINF é um direito básico. Eu acho que isso é bem importante e cada vez mais a gente tem a missão de tornar isso evidente para toda a população, né? Para além, inclusive, da área da ciência da informação. Então, nós vimos no período da manhã, principalmente com a palestra da professora Regina Veluso, né? E algumas falas da Camila Araújo também, elas foram traçando a trajetória da CUINF, como que isso foi sendo difundido no país, principalmente. Isso realmente é como vocês colocaram no trabalho, né? Um direito. E se isso passa a ser cada vez mais disseminado também nas nossas redes sociais, as pessoas, né? O que a gente espera, e penso eu que é uma tendência, que as pessoas passem também a perceber que elas têm esse direito, né? Olha, então isso aqui, isso aqui eu preciso. Olha, então se eu conseguir identificar minhas necessidades, avaliar as fontes de informação, eu vou ter mais autonomia, né? Porque eu acho que a gente chega nisso. É o cidadão com mais autonomia de tomar decisão. Porque ele conseguiu perceber o que ele precisa de informação, ele conseguiu avaliar as fontes, ele conseguiu se apropriar, e aí ele, de fato, é um cidadão autônomo, né? Ele não é um cidadão manipulável, que infelizmente é o que a gente tem visto muito, né? A gente, brotam exemplos, né? De o quanto cidadãos têm sido manipulados. Então, a competência em informação tem uma função muito importante nisso. E olhar para as redes sociais é bacana, porque, como você falou, né? A gente está comentando aqui, a gente está o tempo todo nas redes sociais. Então, eu acho que o trabalho de vocês tem um grande valor nesse sentido também. de dar continuidade às postagens nas redes sociais, né? A esse trabalho que foi iniciado, que parece que, pelos resultados que vocês tiveram, por não cinco, né? Não responderam. Isso. Por conta de desatualização das páginas. Então, você percebe, assim, que tem a iniciativa, mas ela é interrompida. É uma pena, né? E a gente conseguiu observar, só vou falar, que as páginas não respondentes foram as mesmas que a gente observou também um baixo fluxo. Então, caminha junto, sabe? Os resultados levaram a essa conclusão. O que eu acho interessante dessa temática é porque, por exemplo, eu, quando eu cheguei na universidade, eu tomei um choque, porque aquele sistema de busca que a gente tem na escola para fazer um trabalho, para fazer uma pesquisa, é totalmente muito raso. A gente joga na internet o tema e o que a gente achar tranquilo. Tem na internet o nosso raciocínio quando a gente é menor de idade, talvez não tenha tanta, o estudo da competência, né? Acho na internet, está correto, é a fonte confiável, por estar na internet. Quando a gente entra na faculdade, é um outro eixo, porque a gente aprende as fontes. Principalmente no curso de biblioteconomia, a gente tem disciplinas que são voltadas para a fonte de informação. A gente aprende a pesquisar, a saber quais fontes confiáveis, a saber, né? E é muito interessante porque eu sou estagiário no programa de pós-graduação e nesse estágio teve uma oficina que foi ministrada por uma bibliotecária que era sobre as fontes de informação. E teve bastante alunos que fizeram tanto da graduação quanto da pós-graduação. Luan, quando... Eu já sou de uma geração mais velha. Então, assim, não existia Google na minha geração. Eles falavam assim, ah, você fez o seu trabalho de orelhada. E é, é essa parte superficial, é de você ouvir e colocar ali o que você acha. Hoje a molecada faz de Googleada. Mas é a mesma coisa. E eu acho que a gente chega naquele ponto que a competência da informação, ela tem que ser trazida não só para os estudantes do nível superior, do nível universitário, mas já antecipar essas sementinhas já antes do ensino médio fundamental. E a gente sentiu muito isso também no início. Antes de começar a pesquisa, eu e Luan, a gente tinha em mente que a gente ia achar um monte de páginas voltadas para a comunidade de modo geral, né? E a gente acabou a pesquisa vendo que não, que não tem nenhuma que é realmente ensinando os cidadãos, né, a utilizar a informação nas redes de forma correta e competente. Então, é algo a se pensar, né, para o futuro também. É, é a bolha da academia. É, sim, justamente, né, a gente precisa furar essa bolha. Sem dúvida, gente, é. E essas iniciativas como essa de vocês, esse trabalho de vocês, vai aí, né, um passinho para a gente seguir. Gente, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, espero que vocês deem continuidade a esse mapeamento e que isso até contribua para todos esses portais, né, todos esses portais, sites, perfis, enfim, que vem trabalhando com a temática. Então, parabéns, obrigada pela apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. E vamos seguindo, né? Vou chamar, então, gente, o próximo trabalho que tem como título As Práticas Informacionais de Estudantes Quilombolas, Contribuições da Competência Crítica e Informação. É um trabalho da Maria Ivone Maia da Costa e da Renata Lira Portado. Então, Renata, fica à vontade, o tempo é teu. Oi, Elayne, boa tarde. É a Maria Ivone que vai apresentar. Eu orientei esse trabalho. É a dissertação de mestrado da Maria Ivone. Tá, obrigada, Renata. Desculpa, Maria Ivone, fica à vontade, Ivone. Marzinha. O seu som está fechado, Ivone. Dá uma olhadinha lá no botãozinho do áudio de ativar o microfone. Está aparecendo desativado, inclusive, para a gente aqui. Ok, está me ouvindo? Está aparecendo na tela já? Não, vai na sua tela agora, Ivone. Coloca no modo compartilhar, apresentar a imagem. Apresentar a imagem da apresentação. Está ok? Está na tela ainda do PowerPoint. Você precisa clicar na parte da apresentação. Saiu agora. Saiu agora. Está compartilhando? Está compartilhando? Vá na tela do PowerPoint, tá? Mas está compartilhando, sim. Está compartilhando? Sim. Posso começar? Pode, pode. Está visível. Está visível? Está ok. Bom, e como a professora Renata tinha afirmado, eu fui aluna de mestrado dela e foi desenvolvido essa pesquisa na minha dissertação. Ela é um recorte dessa dissertação de mestrado em ciência da informação, onde nós desenvolvemos as práticas informacionais de estudantes quilombolas. e as contribuições da competência e formação para as práticas dos estudantes dentro da Universidade Federal do Pará. Esses estudantes que tiveram acesso ao ensino superior por meio, é um processo seletivo diferenciado daqueles estudantes que entram pelo processo do Enem. Então, há um processo seletivo somente para estudantes quilombolas. E eles entram na universidade com uma educação de baixa qualidade e que ao ingressarem no ensino superior, eles enfrentam várias dificuldades como discriminação, deficiência no conteúdo das disciplinas, adaptação, acesso à informação e que influencia na sua permanência para o término da sua graduação. Então, compreender como a competência crítica em formação pode contribuir com o desenvolvimento das práticas informacionais desses estudantes é relevante, foi relevante para essa pesquisa, porque procurou associar o panorama sociocultural deles com o aprendizado ao longo da vida para verificar as contribuições da competência crítica em formação no enfrentamento das desigualdades sociais e dos obstáculos que dificultam a autonomia informacional desses sujeitos. Acredita-se que, nessa pesquisa, que as discussões sobre as práticas informacionais associadas ao pensamento crítico ressalta a importância da informação na realidade social dos estudantes quilombolas e de suas comunidades. A problemática da pesquisa foi compreender como a competência crítica em formação pode contribuir com o desenvolvimento das práticas informacionais desses sujeitos. Os dois objetivos foram, primeiro, analisar as práticas informacionais dos estudantes quilombolas da Universidade Federal do Pará dentro do contexto histórico, social e cultural e compreender como a competência crítica em formação pode contribuir com o desenvolvimento das práticas informacionais desse sujeito. Essas duas temáticas referenciam a necessidade informacional considerando o valor da informação, os diversos contextos, as questões sociais e a geração de conhecimento a partir das práticas interpretativas que serão apresentadas nos resultados dessa pesquisa. Acredita-se que a tentativa de discutir as práticas tem um meio de estimular o pensamento crítico configurando-se como uma forma de mostrar o quanto a informação pode transformar a realidade social desses estudantes e de suas comunidades, porque a maioria, quase na sua totalidade, esses estudantes, eles vivem ainda nas comunidades quilombolas que não ficam na parte urbana da cidade, ficam em municípios fora da capital. O referencial teórico usado para essa pesquisa foi abordado as temáticas das práticas sociais, os conceitos, os sujeitos sociais, as ações do cotidiano e o compartilhamento de informações que foram discutidas pelos autores, como o Saba Online, que foi um dos primeiros a discutir as práticas informacionais, Araújo em torno de comportamento de usuário, Rocha, Duarte e Paulo e Martelito. Dentro da competência crítica e informação foram discutidas a importância de acentuar a prática do pensamento crítico na competência e informação, os seus fundamentos da CCI e como a teoria crítica e a pedagogia crítica de Paulo Freire influenciaram a competência crítica e a informação. Para os procedimentos metodológicos, essa figura, ela vai, ela está delineando todo o processo que foi elaborado para o espaço dos procedimentos metodológicos da pesquisa, que foi dividido em três etapas. A primeira foi a sistematização dos temas da pesquisa, onde foi construído o referencial teórico que deu apoio através da pesquisa bibliográfica, a segunda, a segunda etapa foi o desenvolvimento da pesquisa, que foi identificar esses estudantes quilombolas dentro da instituição, dentro da Universidade Federal do Pará, que é um universo muito grande, porque a Universidade Federal do Pará, ela tem vários campos, vários polos nos municípios fora da capital. Então, foi solicitada uma pesquisa documental para mapear esses estudantes, em que curso eles estavam, como foi o processo, quantos eles eram, só para fazer um parênteses, e esse processo seletivo iniciou em 2013. e esse mapeamento foi feito em março de 2020, e até para a surpresa nossa, verificamos que eles já são 2.148 estudantes quilombolas dentro da UFPA. E a terceira etapa, dentro da segunda etapa, foi verificar as práticas informacionais desses estudantes, como eles desenvolvem essa prática informacional, tanto dentro do meio acadêmico, como na sua comunidade, através de uma pesquisa etnográfica, e foi os dois instrumentos usados para fazer essa coleta foi o formulário no Google Forms e uma entrevista semi-estruturada. Por que foi usado esse formulário? Porque nós não tínhamos como localizar em um período pandêmico, sem atividade escolar dentro da universidade, como localizar esses estudantes. Então, foi feito esse formulário e distribuído para várias pessoas, vários professores, vários grupos, em que chegassem até esses estudantes, porque todos, nesse período de pandemia, estavam todos em suas comunidades, não estavam na capital. Então, foi dessa maneira que foi uma estratégia para chamar esses estudantes para essa pesquisa. E, após o recebimento desses formulários, foi selecionado, feita a entrevista, uma entrevista semi-estruturada, foi feita com 16 estudantes, composta de 12 questões, feita por WhatsApp e por videoconferência. Na análise, para análise desses dados, adotou-se a análise de crítica do discurso, porque foi onde nós chegamos à conclusão que era a melhor forma de analisar o conteúdo dessas entrevistas, de acordo com a análise de crítica do discurso, com Norma Frey, Feigl, e, dentro da análise de crítica do discurso, ele divide essa análise em três dimensões. É a dimensão textual, a dimensão discursiva e a dimensão da prática social. Como essas dimensões são muito extensas e era dificuldade em analisar todos esses critérios, então, optou-se por analisar apenas a dimensão da prática social, que ela engloba duas categorias, a hegemonia e a ideologia. Na terceira etapa, foi feita uma trigulação de resultados onde se comparou os resultados das análises para compreender como a competência crítica e informação dentro do contexto pesquisado pode contribuir com as práticas informacionais. A partir da análise de uma leitura exaustiva de todas essas entrevistas, fez-se uma categorização dos dados, então, a temática principal foi as práticas informacionais dentro da dimensão da análise crítica do discurso, a prática social, com as suas duas categorias, hegemonia e ideologia. E, de acordo com a leitura das entrevistas, identificou-se essas subcategorias relacionadas tanto com hegemonia como ideologia, que foi a preservação e memória histórica e cultural dos estudantes, a sua formação histórica e cultural relacionada, a relação dessa formação dele com o ensino superior, a transferência do conhecimento que eles adquiriram ao longo de sua trajetória, o preconceito e a discriminação, relacionado à ideologia, a gente identificou a representatividade, como eles se sentem, como eles se colocam, como pertencer dentro da instituição, o acesso à informação, a identificação das práticas informacionais, a percepção e a percepção do pensamento crítico. Para análise e apresentação dos resultados, após essa análise, fomos fazendo a comparação quanto à categoria e à hegemonia. Quanto à hegemonia relacionada com as subcategorias, identificamos que é muito importante a preservação e memória histórica e cultural desse estudante quilombola para a construção da sua identidade, como preservar a sua identidade, a sua história, as suas tradições. Identificou-se questões sobre uma baixa educação, que contribui para a dificuldade de aprendizado no ensino acadêmico. Eles entram na universidade por um processo seletivo especial, mas quando eles vão para a sala de aula, eles são colocados em igualdade com aquele estudante que entrou pelo processo do Enem. E eles têm muita dificuldade em fazer, em acompanhar todo o processo de disciplina, de conteúdo, de textual, e esse foi um dos pontos muito abordados nas entrevistas. A transmissão dos, outro ponto foi a transmissão dos conhecimentos tradicionais com uma prática social. Eles tentam preservar toda aquela memória histórica deles como uma prática social. Outro ponto muito importante foi as desigualdades sociais, o preconceito, a discriminação, porque é uma realidade constante, ainda é uma realidade muito grande no meio acadêmico. E, pelo fato deles terem entrado por um processo seletivo especial, isso aumenta ainda mais o preconceito e a discriminação. Quanto à categoria ideologia e à subcategoria, a baixa representatividade, eles não se sentem representados dentro da instituição. Pelo fato de não levar em consideração toda sua trajetória histórica de um povo que veio de tradicionais, isso não é levado em consideração dentro do meio acadêmico. Então, eles não se sentem representados e eles lutam pela representatividade dentro da instituição. Outro ponto é que somente o acesso ao ensino superior não possibilita uma igualdade social, muito pelo contrário, precisa, identificamos que necessitam de mais ações para que essa discriminação, ou seja, essa igualdade social seja alcançada. A dificuldade no acesso à informação, esse acesso à informação não é só acessar, porque eles não tinham o hábito, não é habitual da vida cotidiana desses estudantes terem acesso a equipamentos, a computador, a internet, a outros tipos de informação, então eles têm muita dificuldade de acesso, como a gente viu em outros trabalhos agora que foram apresentados, não é só acessar, mas é ser competente no acesso à informação. O ingresso ao ensino superior é uma forma de lutar por seus direitos, eles priorizam muito o ingresso ao ensino superior, e eles conscientizam outros integrantes da comunidade a ter acesso a um direito, eles dizem que é um direito deles ter o acesso ao ensino superior, a uma educação de qualidade, as práticas informacionais identificadas são como estratégias para disseminar e compartilhar as informações, então eles, as práticas que eles desenvolvem é um meio de compartilhar com a comunidade tudo o que eles vêm aprendendo no meio acadêmico. foram observados também posicionamentos críticos, mesmo que timidamente em relação às informações, eles já têm um posicionamento crítico em relação a fake news, a outros tipos de informações que eles recebem mesmo dentro da comunidade como dentro da instituição. As contribuições da competência crítica de informação para o desenvolvimento das práticas informacionais é uma forma de compreender como a competência crítica em formação pode contribuir com o desenvolvimento das práticas informacionais de sujeitos. São as reuniões que eles fazem com jovens da comunidade, crianças da comunidade, para transmitir o conhecimento que eles estão adquirindo no meio acadêmico, através de palestra, elaboração de projetos sobre agricultura, sobre meio ambiente, para serem aplicados na própria comunidade. Conscientizar os membros da comunidade para a importância dessa preservação histórica e cultural, porque se eles, essa preservação em muitas comunidades estão sendo deixadas de lado e elas deixam de ser reconhecidas como comunidades quilombolas, mas somente como comunidades rurais, então descaracteriza toda uma trajetória histórica dessa população. Quantas contribuições ainda da CCI para o desenvolvimento do plano, a inserção dessa trajetória e formação histórica e cultural no meio acadêmico é um ponto muito importante, que a instituição tem que levar a considerar toda a formação histórica que essa população traz para dentro da universidade. A necessidade formacional é tanto individual como coletiva, eles pensam no individual e pensam na coletividade em prol da comunidade de quilombola. A competência crítica em formação colabora também, observou-se, com a emancipação informacional, é uma forma de se sentirem empoderados por meio de valores sociais e no processo dessa inclusão, tanto dentro da comunidade acadêmica como fora da comunidade. e também promove o desenvolvimento de um pensamento crítico em relação às informações que eles recebem. A importância da liderança foi outro ponto observado. Tem dentro da Universidade Federal do Pará uma associação de estudantes quilombolas que dá um apoio a esses estudantes em relação quando eles precisam de apoio em relação ao conteúdo acadêmico, em relação às discriminações que eles recebem em apoio psicológico em relação ao preconceito. Então, eles enfatizam a importância dessas lideranças. A preocupação com suas comunidades, eles pensam, são relatados que eles pensam esse conhecimento que eles estão adquirindo no meio acadêmico, eles pensam todo em prol da sua comunidade. E o compartilhamento das informações, eles fazem sim esse compartilhamento das informações para outras pessoas da comunidade e no entorno delas. Nas considerações finais, chegou-se à conclusão que as práticas informacionais são identificadas e analisadas, elas são influenciadas por vários aspectos como o contexto social em que esses estudantes vivenciam, o capital cultural que eles receberam ao longo da sua vivência, que foi um capital cultural muito baixo, os recursos informacionais que eles são disponibilizados para eles, a formação histórica e cultural e as questões sociais e econômicas. Outro ponto foi o pensamento crítico observado nas entrevistas, contribui para o desenvolvimento das práticas informacionais. Eles têm, em certos momentos, eles levantam muito essa questão crítica de direitos que eles têm e que contribuem para a sua vivência. Nas entrevistas também foi observado vivências de perdas, de negações somadas a questões ao meio acadêmico, preconceito, discriminação, adaptação do local, completamente novo, porque eles saem da comunidade e vêm morar, em alguns casos, eles vêm morar na capital. a falta de acolhimento, porque eles não recebem esse acolhimento, o aspecto econômico e social, tudo isso interfere na permanência desses estudantes na universidade. O percurso acadêmico para os quilombolas torna-se um desafio pela falta de representatividade, de conteúdo, de aprendizado, que tem relação com a historicidade de ações afirmativas que visem não somente o ingresso, mas ações mais voltadas que fortaleçam a permanência desses estudantes dentro do ensino superior. Os espaços associativos dentro da universidade foram descritos pelos estudantes como locais de acolhimento, atuando como mediadores de informações e podem incentivar a reflexão dos estudantes quilombolas. De acordo com o que foi apresentado, é relevante destacar a influência da competência crítica à informação na busca e no uso da informação, aliada à diversidade de contexto, ao compartilhamento de ideias, a questões sociais, políticas e culturais e às mudanças sociais. Esses aspectos contribuem para a autonomia informacional do sujeito e, consequentemente, para a construção das práticas informacionais. Essas são algumas referências citadas nesses slides. Obrigada. Obrigada, Ivone, Renata, parabéns pela apresentação. Também, matemática muito importante, a gente tem que olhar, porque os grupos não são homogêneos e as necessidades também são diferentes. Eu vou abrir para as perguntas, para comentários, a gente tem um tempinho ainda, agora um pouquinho mais reduzido, mas temos alguns minutinhos. se alguém quer fazer algum comentário. O Lucas Silva está dando parabéns, Ivone. Obrigada. Eu sou um outro parabéns também. Ivone, na sua apresentação eu fiquei pensando no protagonismo que a associação tem dentro da universidade para acolhimento desses estudantes. Não seria interessante ali criar um núcleo de estudo de COINFO para capacitar esses estudantes para diminuir esse choque dos saberes que eles têm, que são muitos, só que são saberes muito diferentes do que a academia exige. Não seria interessante ali vocês criarem um núcleo de competências da informação? Sim, na minha defesa, que foi em março, agora, foi levantada essa questão de ter um apoio, de dar um apoio, de ir, eu sou bibliotecária, mas de ir dar, de encontro a esse estudante para ver quais são as suas dificuldades e trabalhar em cima disso. Então, a gente já levantou essa questão em relação a isso. A gente vem pensando na apresentação anterior da professora Martin, que ela fala sobre o comportamento informacional, a associação, ela conhece todo esse comportamento informacional. eles que são os mais capazes a realizar o trabalho junto com a biblioteca, com os bibliotecários, essa, essa, instrumentalizá-los para isso, para diminuir, para capacitar-los para essa vida acadêmica, em que eles são empurrados, trocados. Isso. Foi uma pesquisa muito interessante, foi assim, a gente foi a fundo, são relatos muito contundentes, mas que nessa associação é como se eles se sentissem amparados, tanto psicologicamente em relação a toda essa prática, porque não é só colocar computadores dentro da biblioteca, muitos não têm acesso, não vão à biblioteca por dificuldade em acessá-la, assim, os instrumentos. Então, é assim, não só colocar à disposição, mas ele tem toda uma vivência de que ele não praticou isso durante a vida dele toda, e chegou na universidade e se deparou com tudo isso. Então, foi nesse sentido a nossa preocupação de identificar essa oportunidade nesses alunos. Só complementando a fala da Anaí, o comentário da Anaí, essa questão do desenvolvimento de alguma ação, de competência e informação com esse grupo, ficou como um projeto para ser desenvolvido num contexto pós-pandêmico, tanto dentro da associação, quanto tem outros projetos que acolhem também esses estudantes, que na dissertação da Ivone, ela relata isso com mais detalhes, tanto estudantes quilombolas quanto estudantes indígenas e ribeirinhos, que também são inseridos na universidade por meio desse processo especial. e aí, então, existem outros grupos também que estão, que dentro de cada esfera de atuação, tem desenvolvido ações pontuais com esses grupos. E aí, a questão da competência e informação ficou como uma tarefa de casa pós-pandemia para a gente implementar ou na associação ou juntar com esses grupos que já existem, que estão desenvolvendo outras atividades com eles. tanto... É um núcleo mesmo que consiga reunir essas... É interessante. Muito bom. Bom, parabéns, meninas. Eu lembrei também na fala da Ivone, quando eu trabalhei como professora na UFSCar, o grupo de alunos indígenas é muito grande na UFSCar e eles têm já muitas atividades bem estruturadas. Então, a Ivone estava falando, eu me lembrei da quantidade de coisas que eu aprendi com aquele grupo. A gente acaba se aproximando porque eu acho fascinante e eu aprendi muito. Então, de repente, não sei se as universidades poderiam também pensar nisso, esses grupos que entram por vestibulares específicos para os grupos, de repente, isso pode até ter um projeto em conjunto. Troca de expertise, uma rede. Uma rede, exatamente, Renata. O trabalho da Ivone, assim, a gente teve um, a Ivone tirou leite de pedra, né, porque a gente começou a pesquisa antes da pandemia e aí, quando a Ivone iria a campo coletar dados, veio a pandemia e fechou tudo, os estudantes voltaram para suas comunidades de origem e aí, assim, foi um desespero total, como ela relatou. e, então, assim, o resultado poderia ter sido outro, não, mas não de, não resultado, mas a amplitude da pesquisa que seria outra, né, então, foi uma pesquisa difícil por conta da temática e mais difícil ainda por conta do contexto pandêmico que se instalou bem na época da coleta de dados e acabou, a gente teve que fazer uma articulação para finalizar, para dar conta de finalizar a pesquisa, mas a gente identificou também nesse grupo, não só nos quilombolas, mas nos indígenas e nos estudantes oriundos da comunidade ribeirinhas, um grande nicho, assim, que a gente pode atuar não para pesquisa só, mas para entregar um trabalho, para desenvolver um trabalho social por meio de um projeto de extensão, de um programa de extensão que já existem na universidade. Então, assim, ficou realmente essa tarefinha para a gente fazer depois. Legal, também é bom, né, quando a gente já pensa na continuidade. Sim, e a gente se viu da caixinha, né, assim, porque foi uma coisa totalmente fora do que eu, enquanto pesquisadora, enquanto professora, estava acostumada. E para a Ivone, como aluna, como pesquisadora, iniciando na pesquisa também foi bem inovador. Ela tem outros parabéns aqui, do Elinton Santos e da professora Marca Leandro. Parabéns. Obrigada. Pronto, maravilha. Então, gente, mais uma vez, parabéns para as meninas. E aí, dando continuidade, o nosso próximo trabalho tem como título Competência e Informação no Contexto das Organizações, Benefícios, Requisitos e Conexões. É um trabalho desenvolvido pela Silvana de Souza Moraes, Tatiane Tolentino da Silva e Eda Pelógia Martins da Mia. Fiquem à vontade. Quem é que vai apresentar a Silvana? Isso. Fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês veem a minha apresentação? Sim, tá compartilhado, Silvana. Bom, então, o teu tema, né, o título do trabalho é Competência e Informação no Contexto das Organizações, os Benefícios, Requisitos e Conexões. O trabalho, ele se insere, né, no contexto que nós estamos vivenciando, né, da Sociedade da Informação e da Sociedade do Conhecimento, a Sociedade de Informação mais voltada para a inovação tecnológica, a ênfase na ferramenta, e a Sociedade do Conhecimento transformação, mais voltada para a transformação social, cultural, econômica, política, institucional, enfatizando aí o sujeito. Então, hoje, nós trabalhamos essa questão da ferramenta tecnológica, mas muito mais importante é essa ênfase no sujeito, né, a ferramenta tecnológica, ela vem como um, como uma ferramenta mesmo, né, para auxiliar o sujeito nas suas interações, no seu contato com a informação. As formas de organização do trabalho hoje estão bem mais flexíveis, né, e menos hierarquizadas, muito mais dependente dessa interação do sujeito com a informação. Nas organizações hoje que querem se manter, né, não existe mais aquele, alguém manda, o outro obedece, sem uma, sem uma criticidade nessa relação, né, sem uma troca nessa relação, porque é nessa troca que as organizações, elas caminham, né, elas precisam dessa troca, dessa interação do sujeito, entre os sujeitos e dos sujeitos com a informação para que a organização, ela se mantenha. Então, para que esse compartilhamento de informação, essa troca de informação possa gerar de forma que, que através disso, gere-se conhecimento, é necessário que esses indivíduos organizacionais, eles possuam competência para interagir com a informação de modo eficaz, né, é o que, é o que fala, né, os autores Silva, Teixeira e Pinto em 2019. Eu acho que tem outros slides que estão rodando. Ainda está na primeira tela, ainda. Isso. Agora, é, nós estamos ainda na primeira tela, sim. Isso. Agora foi? Está na segunda, então? Agora foi, foi. Então, para que esse, esse compartilhamento de informação, né, possa gerar conhecimento, os sujeitos organizacionais, eles precisam possuir essa competência em informação. Passou o slide? Ainda não. Aí. Eu vou manter assim, então, tá? Dá para ver? Sim, sim. Sim? Então, a competência em informação, de acordo com o Santos, é Tial 2019, né, definida como a capacidade do colaborador de identificar, compreender, interpretar um conjunto de informações transmitidas em diferentes suportes, e essa competência necessária para a construção, a apropriação e a articulação da cultura e da comunicação nas organizações. Então, através dessa citação, a gente percebe o quanto a competência da informação é necessária dentro das organizações, né? Hoje, a professora Beluso nos presenteou de manhã com a fala, e eu achei bastante interessante, quando ela fala que a, que a informação ela é o ar que respiramos. Então, ter competência para lidar com essa informação, ela diz, né, é essencial para qualquer campo da nossa vida. Na organização não é diferente. Então, as organizações necessitam, né, desenvolver, fazer programas, desenvolver programas que façam com que o seu colaborador, que o sujeito organizacional, ele consiga se apropriar da informação, lidar com essa informação de forma competente, porque é através dela que, que se articula, né, se articulam a cultura e a comunicação nas organizações. Então, a problemática desse artigo, nós tentamos desenvolvê-lo de forma a conhecer um pouco, né, o desenvolvimento da COINFO no contexto organizacional, que essa traz benefícios, porém, exige que o ambiente organizacional seja apropriado para a sua aplicação, além de conectar-se, né, a, como a gente já viu, a diversos aspectos organizacionais. Os objetivos, nós buscamos elencar características, benefícios, requisitos e conexões da COINFO no contexto organizacional, e, a partir disso, elaborar um mapa conceitual que demonstra esses elementos. A competência em formação é um processo contínuo, de internalização de fundamentos conceituais, atitudes e habilidades necessárias à compreensão e interação permanente com o universo informacional. E a sua dinâmica, e o universo informacional é a sua dinâmica, para que se possa construir aprendizado ao longo da vida. Então, é interessante, né, é importante a gente destacar que é um processo contínuo mesmo. Ele, todos os dias, a professora Regina hoje, né, falou bastante disso, essa questão de, em todos os momentos, em todos os contextos, nós precisamos desenvolver, né, buscar desenvolver essa competência de informação e que lidar realmente com a informação de forma competente. Ela compõe um conjunto de habilidades que o indivíduo deve possuir para lidar com a informação. E abarca desde o processo de busca da informação para a construção do conhecimento pelas habilidades em tecnologia da informação, até o aprendizado independente por meio da interação social dos sujeitos. Então, ela usa, né, esse uso, nós estamos discutindo bastante, né, esse uso competente da informação que nos chega a qual nós temos acesso através, também, das ferramentas da tecnologia da informação. Mas, também, né, tão importante quanto essa informação que nós temos por meio das diversas formas de interação social entre os sujeitos, seja ela mediada pela tecnologia ou não. No contexto organizacional, a COINF é definida como habilidades relacionadas ao manejo da informação, ou seja, diagnosticar as próprias necessidades informacionais, conhecer as fontes adequadas, saber elaborar estratégias de busca, saber realizar a busca nos recursos tecnológicos existentes, filtrar e selecionar as informações relevantes, e usar, aplicar corretamente as informações. a capacidade de gerenciar e transformar a informação em conhecimento para ser comunicado de maneira clara e objetiva, torna-se importante e diferencial do profissional na organização. Como nós ouvimos hoje de manhã em todos os contextos, a professora Regina falava, falava, que a COINF é uma habilidade básica de sobrevivência, para qualquer indivíduo, para qualquer sujeito. Então, também é uma habilidade básica de sobrevivência hoje para um profissional dentro da organização. Os componentes da COINF são o processo investigativo, o aprendizado ativo, o aprendizado independente, pensamento crítico, esse aprender a aprender e o aprendizado ao longo da vida. Então, envolve essa questão do processo investigativo, esse desenvolver estratégias adequadas para aprender e resolver problemas, o aprendizado ativo, essa participação ativa mesmo do sujeito no seu processo de aprendizado, um aprendizado independente, a pessoa ser capaz capaz de aprender interagindo com a informação, mas uma coisa que eu achei bastante relevante também, que foi falado de manhã, né, antes de ter uma auto, a pessoa conseguir se auto formar, ela precisa ser formada, e que foi discutido aqui também em alguns trabalhos, essa necessidade, né, de que antes da pessoa aprender sozinha, aprender de forma independente, ela tem que ser formada para isso, né, e essa formação achei bastante interessante que foi colocado, né, ela deve ser desde o ensino fundamental, ensino médio, não espera chegar na universidade para a gente desenvolver essas competências, né. Pensamento crítico, que é você saber analisar e avaliar os argumentos das outras pessoas e a partir disso, né, com criticidade elaborar seus próprios argumentos, esse aprender a aprender, que é usando, né, nas diversas situações da vida, usar essas situações para um aprendizado, e o aprendizado ao longo da vida, ou seja, nós estaremos sempre, a todo momento, né, aprendendo. para a realização do trabalho, esse trabalho, ele tem uma natureza qualitativa, uma revisão de literatura, partiu-se de um protocolo de pesquisa com o objetivo de identificar conceitos, características e contribuições da COINFO para o contexto organizacional, usamos como bases para pesquisa a Web of Science e os copos. Nós utilizamos o termo Workplace Information Liracy nos títulos de artigos, livros e editoriais, sem restrição de período, e ele, coletamos apenas textos que estavam disponíveis de forma completa para a leitura. Nessa, nesse filtro, 16 documentos foram considerados nesse trabalho, esse trabalho, ele, assim, não tem a intenção de apresentar um panorama muito detalhado ou completo sobre o assunto, isso é uma limitação do estudo, ele faz parte, né, de um estudo maior, e este documento, ele serviu como base, os resultados aqui encontrados serviram como base para a parte de revisão de literatura da, de um trabalho que ainda está em andamento. e ao final, para a demonstração dos resultados, nós fizemos uso do mapa conceitual. Eu trouxe aqui os 16, 16 artigos elencados, né, com o primeiro encontrado, que fazem parte da pesquisa, com um pequeno resumo de cada um deles, eu não, não vou detalhar, mas o primeiro, mais antigo, que nós conseguimos buscar foi de 1998, e o mais recente, agora, de 2020. E, através da leitura desses artigos, desses documentos, foi feito, foi elaborado um mapa conceitual. Aqui nós trazemos o conceito, né, de competência e informação encontrado nos documentos, então, competência de informação é a capacidade de reconhecer as necessidades informacionais, buscar a informação de que necessita, acessar a informação encontrada, capacidade de avaliar a informação acessada, a capacidade de usar essa informação avaliada de forma crítica, reflexiva, autônoma e ética, e a capacidade de gerar nova informação para ser comunicada. No contexto das organizações, a competência da informação, ela possibilita informações adequadas que diminuem as incertezas. Então, o acesso, a competência à informação, ela traz, facilita esse acesso às informações adequadas, já que essas informações são acessadas de forma competente e diminuem as incertezas no ambiente organizacional. Ela auxilia a varredura ambiental, ou seja, a busca de informações no ambiente interno e externo das organizações, para que se tome decisões, para que se desenvolvam as estratégias da organização. Segundo o que nós elencamos nos, na leitura, né, dos trabalhos selecionados, a competência de informação nas organizações, ela é um facilitador de mudanças e promove inovação, ela tem essa capacidade de facilitar a promoção da inovação. No entanto, para que a competência, que as organizações ganhem com a competência em informação de seus colaboradores, requer que ela, que as organizações também desenvolvam, tem uma aderência a esse tema, ou seja, valorizem a competência em informação dos seus, dos seus colaboradores, que essa competência em informação seja, esteja alinhada à estratégia da empresa, né, que no desenvolvimento de suas estratégias, essa competência em informação, esse desenvolvimento da competência em informação dos sujeitos organizacionais, eles sejam levados em conta. Requer a mediação, seja de forma, através das tecnologias ou a mediação entre os sujeitos, ela vincula-se à cultura organizacional, vincula-se à liderança, e essa liderança, ela deve promover a delegação de tarefas, dando mais liberdade também, né, para que as pessoas em contato com a informação tomem decisões. A liderança deve promover um estímulo intelectual, ou seja, estimular seus colaboradores a buscarem, né, a informação, a interagirem com a informação e a usarem essa informação. A liderança deve promover um apoio individualizado, então, ao mesmo tempo em que ela delega tarefas, ela estimula, ela precisa acompanhar e apoiar individualmente. A competência em informação no contexto das organizações também vincula-se à comunicação, e essa comunicação necessita ser realizada de forma inteligente, de forma ética, e construir conhecimento colaborativo, gerar diferencial competitivo. Então, a partir disso, para o desenvolvimento da COINFO nas organizações, um contexto propício deve ser disponibilizado, não é, como já foi falado, e o tema deve estar vinculado à estratégia organizacional, assim como ter disponível uma cultura e uma liderança que valorize a comunicação por meio do apoio individualizado, da delegação de tarefas e do estímulo intelectual. No contexto organizacional, a COINFO é capaz de propiciar mudanças, inovações e facilitar o acesso e uso de informações adequadas e tempestivas para gerar diferencial competitivo. O contexto, então, as nossas considerações, o contexto atual, com inúmeras e rápidas mudanças, exige dos sujeitos e das organizações grande atenção com a informação e suas fontes, formatos, credibilidade, acessibilidade e uso. Dessa forma, a COINFO torna-se essencial para que a informação seja compreendida e transformada em conhecimento individual e organizacional e possibilite vantagens competitivas. Compreender a COINFO e proporcionar um ambiente organizacional que a promove e a valorize é um desafio diário para líderes e organizações, visto que o uso da informação de forma estratégica tem potencial de impulsionar mudanças e inovações. Então, um contexto organizacional, não diferente dos demais contextos, como a gente tem ouvido, discutido, e os diversos trabalhos, né, estão conta disso, é um desafio, um desafio, um grande desafio e que as organizações precisam, né, assumir esse desafio se quiserem realmente manter-se, né, e conseguir atender aquilo que a sociedade espera dela. Essas são as referências, eu agradeço. Silvana, obrigada pela sua apresentação, parabéns pela apresentação e pelo trabalho de vocês, eu achei super interessante, você foi apresentando, e quando você chegou no mapa conceitual que vocês construíram, que eu adorei, eu pensei o seguinte, falei assim, olha aí, no começo da tarde, a gente, nas discussões aqui, a professora Juliana colocou, que ela falou assim, olha, as organizações ainda não têm total consciência de como é que a COINFO pode contribuir para a eficiência, para a eficácia dos processos, aí o seu mapa conceitual deixa isso tão claro, que é uma grande contribuição até para a gente mostrar, para a gente demonstrar, mostrar e contribuir para conscientizar as pessoas das organizações de por que é que a COINFO é importante, por que é que a COINFO pode contribuir, tá? Então, parabéns para vocês pelo trabalho e a gente pode abrir aqui para os comentários, para as perguntas. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu posso fazer um comentário? Claro. Eu achei extremamente feliz essa pesquisa, porque ela está muito alinhada com a realidade das organizações hoje. Quem tem a oportunidade de trabalhar numa organização, no mercado de trabalho hoje, que é tão competitivo, que ele é tão dinâmico, essa questão da competência informacional é o fiel da balança. É o que faz com que o profissional, muitas vezes, ele tenha uma carreira legal dentro de uma empresa ou uma carreira que não vai ser legal. Em que sentido eu falo isso? por exemplo, a hora que a gente pensa em cultura organizacional, o indivíduo tem que entender dentro dessa organização quais são as questões que são mais importantes. E dentro dessa questão dele, se apropriar dessas informações através da Coinf, dele ter competência de entender o que a empresa espera dele e o que a empresa pretende fazer diferença no mercado que ela atua, esse indivíduo, através dessas competências, ele consegue dinamizar muito o seu trabalho. Por exemplo, um indivíduo que, por exemplo, ele trabalha gerindo uma equipe, por exemplo, ele tem um arsenal de informações diárias que ele recebe, ele é bombardeado de todos os setores de informação, desde a cidade de diretoria, se ele está em um plano mais estratégico, tático, ou até mesmo mais no piso da fábrica mesmo, no operacional, e ele tem as demandas diárias dele, e, além de tudo, ele tem as metas dele a serem batidas. Então, quais são as informações que ele tem que priorizar dentro daquele arsenal de informações para que o dia a dia dele aconteça, e aconteça com eficiência, com eficácia, que ele consiga trazer um ambiente saudável onde ele está. Então, essa gama, essa infinidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo, muitas vezes, o indivíduo que ele não se apropriar desse conceito de competência informacional, muitas vezes, ele não vai conseguir perceber o que é mais importante naquele momento para ele poder atuar. E eu achei muito, muito, eu achei, assim, muito feliz essa pesquisa, porque esse trabalho, ele conseguiu trazer conceitos extremamente complexos de uma forma muito fácil, muito didática para a gente perceber isso, e que é muito alinhada com a realidade vivenciada hoje. Então, assim, eu queria só parabenizar mesmo, achei muito feliz, gostei muito do trabalho. Obrigada, Wellington. Posso? Queria dar parabéns aí, né, para a Silvana, meu orgulho, e dizer, assim, pegar um gancho, né, do que o Wellington falou, em primeiro lugar, eu também gosto muito de usar ferramentas visuais, né, então, o mapa é uma coisa muito legal, porque eu acho que fica aí claro, né, as amarrações, as ligações de conceito, né, então, é sempre, faz com que a gente tenha uma visão, uma compreensão diferente do trabalho, e a Silvana tem uma facilidade em fazer isso, que ela consegue amarrar vários conceitos, até porque ela comenta, né, que esse trabalho faz parte de um trabalho maior, que é o doutorado dela, né, que aí, sim, é uma amarração, né, são vários conceitos ali que dá-lhe mapa, né, para a gente amarrar tudo que vai ser trabalhado. E eu, como professora universitária, né, mas que vim do mercado, né, de muitos anos de mercado, eu sinto muita falta de uma conexão maior entre mundo acadêmico e mundo profissional, né, chegando aí onde o Wellington falou e concordando com ele. E o que que acontece? A Silvana, né, passando aí mestrado, agora um doutorado, mas ela tem uma forte atuação no mercado. Então, nas pesquisas que a Silvana faz, isso fica muito evidente, porque ela traz questões do que ela está vivenciando, né, então eu acho que é isso que dá essa característica das pesquisas, né, que o Wellington ressaltou aí, né, a gente vê que não é uma questão desconectada, né, não, ela traz, geralmente vem já, né, de uma necessidade, algo que surgiu num contexto organizacional e aí parte para a pesquisa, né, então a gente percebe aí os resultados que a Silvana traz é sempre muito ligado ao contexto organizacional, que eu particularmente gosto muito também e sinto falta, né, dessa, eu acho que as coisas devem estar juntas, a gente tem que andar junto, né, e nem é sempre isso que acontece, é isso. Então, maravilha, Ieda e o Wellington, é verdade, a gente, o tempo todo, nos diferentes contextos, a gente ouve isso, né, ah, porque a universidade está distante do mercado, o mercado não está utilizando, da melhor maneira, né, da palavra, de todas as possibilidades de fazer parcerias com as universidades, ficam duas ilhas, então a gente precisa realmente pensar cada vez mais em aproximar, né, esses mundos, que eles não são mundos estanques e separados, a gente, a universidade precisa das organizações e as organizações precisam das universidades, então, é sempre muito feliz quando a gente consegue atrelar, né, tudo isso. Então, parabéns de novo para o trabalho de vocês. eu queria saber se alguém mais quer fazer algum comentário. Enquanto eu espero, eu quero dizer que eu estou super feliz de ver o rostinho da professora Bárbara aqui com a gente, é sempre uma alegria, viu, ter você com a gente. Ninguém mais? Professora Bárbara? Está sem o som, professora. E agora? Agora sim. Estava dizendo que a alegria é minha de ver vocês, o desempenho desse pessoal, a apresentação, tão bem apresentados, de forma didática, coerente, né, a temas atuais, e ver você, né, Elane? Ah, a Elane sempre foi um xodózinho para mim, né, que ninguém nos ouça. Mas, de certa forma, eu acompanhei muito de perto a Elane. E eu fico muito contente de ver todos vocês aqui, algumas eu conheço, a Ieda, a Ivone, Silvana, eu me lembro de você, né? Então, olha, várias figuras conhecidas e tenho muito carinho por todos vocês. e muitas saudades daí, né, da Ciência da Informação, de Marília e desse pessoal todo. É um prazer estar com vocês, parabéns aí, parabéns pelo evento, pela condução aí dos trabalhos e pelas apresentações que estão sendo feitas. que bom, é uma honra mesmo ter você com a gente. Professora Bárbara, a gente foi minha professora desde a graduação, depois participou da minha banca de doutorado, de mestrado, então, por isso que é sempre, eu sempre fico muito contente quando ela está com a gente, né? Minha graduação faz um pouquinho de tempo, então, por isso. É, né? Então, é sempre uma alegria mesmo e com certeza é uma pessoa que contribuiu muitíssimo para a Ciência da Informação, para o programa nosso da Unesp, né? A gente sempre vê tudo isso com muita alegria poder estar com vocês. Bom, e feito isso, a gente tem uma última apresentação, né? O último trabalho hoje, que é o trabalho que tem como título Biblioteca de Coisas, uma possibilidade inovadora de se pensar e fazer biblioteca pública. É um trabalho do Wellington em parceria comigo, né? Que ele vai apresentar agora para a gente. Fique à vontade, Wellington. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Aí vocês me dizem se está aparecendo aí. Está sim, Wellington, compartilhou. Só não está ainda no modo apresentação. Tá. Vamos ver se ele vai aparecer. Agora foi? Foi, certinho. E como a professora disse, né? Uma parceria, fico lisonjeado por ter acontecido, professora, né? E durante a apresentação que eu vou fazer, se a senhora quiser fazer alguma observação, fica à vontade, tá? Então, meu nome é Wellington, para quem não me conhece, né? O título do artigo que nós escrevemos chama Biblioteca de Coisas, uma possibilidade inovadora para se pensar e fazer biblioteca pública, tá? Então, pensando nessa questão da biblioteca pública de uma forma que pudesse ser inovadora, nós, durante o morte, durante a quantidade de materiais que nós estudamos, nós conseguimos perceber que algumas coisas, alguns, alguma, existiam alguns entraves que eram mais propícios para não acontecer a inovação. E aí a gente começou a pensar o que era que impedia ou que dificultava que a, no nosso, no nosso entendimento, que a inovação acontecesse. Então, a gente percebeu que burocratização, centralização, hierarquização e pouca flexibilidade são os maiores entraves para a implantação de modelos inovadores de biblioteca pública. A oferta exclusiva de livros, revistas, CDs e DVDs por si só não mais atendem às demandas originadas pela comunidade ao qual a biblioteca está inserida. A desburocratização, descentralização, horizontalização e a flexibilização na estrutura administrativa das organizações, incluindo aí as bibliotecas públicas, criam um ambiente extremamente favorável à inovação. Então, esse foi o primeiro, foi o primeiro sinal que nós, a primeira questão que a gente conseguiu perceber eram esses quesitos que se a gente conseguisse pensar de forma diferente, a gente conseguiria trazer a inovação para dentro da biblioteca pública, incluindo a biblioteca pública escolar, né? Então, aí, o que a gente pensou? As bibliotecas públicas não devem ser pensadas de forma hierarquizada, centralizadora e tecnicista, escolada da realidade de sua comunidade, sendo que a inovação, nesse caso, se evidencia claramente por dois aspectos, atendimento às necessidades informacionais ou das experiências de vida da comunidade assistida, sendo que essas características podem ser encontradas na biblioteca de coisas. E aí, a gente vai falar o que seria essa biblioteca de coisas. Como problemática, nós trouxemos alguns autores para a gente tentar contextualizar. Então, a biblioteca de coisas, em uma leitura simplista, ela pode ser considerada como apenas uma extensão da biblioteca tradicional, sendo que o seu maior propósito seria apenas diversificar os objetos disponíveis em suas estantes e prateleiras, mas, ao analisar profundamente de forma reflexiva o conceito, dentro do contexto das bibliotecas públicas, conseguimos observar uma proposta muito bem articulada de inovação, no sentido de reformular o modelo hoje sedimentado, desse tipo de biblioteca. A concepção, a criação, organização e mediação da informação, agora não ficam mais sobre o ofício exclusivo dos gestores bibliotecários, e podem ser propostos, organizados e disponibilizados com a intervenção direta da comunidade ao qual a biblioteca está inserida. E isto subverte de forma irrefutável a ordem de se pensar e fazer biblioteca pública no Brasil. A gestão participativa, a ampliação dos tipos de objeto que compõem tradicionalmente o acervo, a concepção de compartilhamento e a possibilidade da incorporação de novos serviços são as marcas mais expressivas desse novo jeito de fazer biblioteca. Sem modelos pré-concebidos ou limites, não há restrição prévia e o incentivo à criatividade e à experimentação eles são exponenciados, eles são latentes, eles aparecem de forma mais eficiente, eles aparecem, eles são mais exponenciados. Então, o objetivo do trabalho, desse trabalho, é analisar um novo modelo de biblioteca pública chamado de biblioteca de coisas que tem como propósito de forma irrestrita atender as necessidades informacionais ou de experiências de vida da comunidade ao qual esteja inserida. Como referencial teórico, nós pensamos em referenciar, conceituar a inovação, biblioteca pública e depois a biblioteca de coisas. Como inovação, nós utilizamos um dos autores, Edith Bessan, que eles falam o seguinte, que a inovação é um processo de transformar as oportunidades em novas ideias e que tenham amplo uso prático. Por exemplo, Titi Bessan mesmo, eles falam que inovação, ele vem do termo inovário, que é fazer algo novo. Já Valentim, ela coloca que é inovatione, que seria renovação. Silva e Valentim já colocam que a inovação como algo capaz de fomentar o desenvolvimento social na esfera regional, nacional ou global. Naranjo, já fala que o processo de inovação observado nos ambientes organizacionais pode ser considerado disruptivo, radical, em que se propõe uma transformação total dos processos, produtos ou métodos existentes na organização, bem como ser definido como incremental, em que a inovação é a proposta para algo já existente na organização se caracterizando como uma melhoria significativa. Então, inovação, a gente entende nesse trabalho como um processo tecnológico ou não, e que fundamentalmente deve possuir características inventivas ou renovadoras, sendo que para sua efetivação deve ser comprovado seu uso amplo e prático. Já a biblioteca pública, segundo o manifesto da IFLA-UNESCO sobre bibliotecas públicas, devemos concebê-la como sendo centro local de informação, disponibilizando prontamente para os usuários todo tipo de conhecimento. CRIPA já alega que a biblioteca pública deve ser o laboratório de cidadania muito mais próximo dos processos da vida real, ou seja, a biblioteca deve ser entendida como um local de encontros e possibilidades. os mediadores, no caso bibliotecários, devem despir-se dos seus preconceitos e tornar próprias as necessidades dos usuários, colocando-se à disposição para envolvê-los na realização das suas atividades. Almeida Júnior, por sua vez, aponta que a possibilidade de um modelo alternativo à biblioteca pública tradicional, que privilegia o tecnicismo, o material impresso e a seleção de acervo alheia às necessidades da comunidade atendida, ela não deve acontecer mais. tem um modelo alternativo, que esse modelo alternativo, por sua vez, deve basear-se na mediação restrita das necessidades informacionais que a comunidade local ao qual a biblioteca pública está inserida vem apresentar. Então, aqui na fala desses autores, contextualizando a biblioteca pública, incluindo a biblioteca pública escolar, ela deve atender aos anseios da comunidade ao qual ela está inserida. então, ela tem que fazer inferências às necessidades dos seus usuários. Então, esse tipo de biblioteca pública, nesse conceito, é o que a gente pensa como uma biblioteca pública para esse tipo de biblioteca que é mais característica, a gente vai falar agora, que é a biblioteca de coisas. Biblioteca de coisas, para Cândido e Santos, é o desdobramento do movimento maker, intitulado como movimento faça você mesmo, onde as pessoas são estimuladas a serem agentes ativos em seus projetos de vida, estabelecendo seus próprios espaços criativos no makerspace e de compartilhamento de conhecimento dentro da sociedade em que vivem. Criam-se, criam-se bibliotecas que passam a disponibilizar objetos e serviços que originalmente não fazem parte do universo das bibliotecas tidas como tradicionais. Ramos, por sua vez, ele coloca que a biblioteca de coisas é um conceito vinculado à sustentabilidade do planeta, que propõe um remodelamento dos equipamentos informacionais existentes, baseados em quatro grandes eixos, descentralização, flexibilização, compartilhamento e inovação. E aí ele coloca, fala dele, entre aspas, levar emprestado é melhor do que comprar para as pessoas, as comunidades e o planeta. Borsed, Schiedt, Heller e Valery colocam que a coleção, que a biblioteca de coisas é a coleção de itens não tradicionais que são emprestados por diversas organizações, inclusive por bibliotecas tradicionais. Então, a gente percebe que dentro daquele conceito de informação, dentro daquele conceito que a gente espera de biblioteca pública, a biblioteca de coisas, ela vem com uma propositura inovadora, porque ela quebra essa hierarquia horizontal aonde que o gestor, que na maioria das vezes é o próprio bibliotecário, ele pensa o acervo e ele disponibiliza e depois faz a mediação desse acervo. Então, a propositura do próprio acervo, ela vem da própria demanda das comunidades, e aí vai ficar melhor entendido num quadro que nós colocamos mais à frente. Os procedimentos metodológicos utilizados nesse trabalho, nós adotamos a pesquisa de natureza qualitativa, de tipologia descritiva, e o método utilizado foi o modelo de pesquisa bibliográfica. Como instrumento de paleta de dados, utilizamos a revisão sistemática da literatura por ser considerado um processo revisional, abrangente, imparcial e reprodutivo, que localiza, avalia e sintetiza o conjunto de evidências de estudos científicos para obter uma visão geral e confiável. Pesquisamos renomadas bases de dados científicos da área das ciências humanas aplicadas, tanto nacionais quanto internacionais, para substanciar nosso trabalho, sendo elas Banco de Tese da CAPES, Banco de Tese da USP, PRAPS, Portal de Periódicos da CAPES, Cielos, COPS e Web of Sites. Para análise dos dados, foi utilizada a técnica da triangulação das fontes, Prodanova e Freitas, eles explicam bem isso, e os critérios utilizados para análise dos dados levantados foram a redução, a apresentação e conclusão barra verificação, modelo descrito por GIL 2008. Agora, falando da análise e apresentação dos resultados, de inovação, o modelo adotado de inovação pode ter um caráter de maior aproximação ou não com as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs. Então, se pensar na biblioteca de coisas, não é diferente. Existem iniciativas voltadas diretamente à mediação de novas tecnologias, como, por exemplo, empréstimos de iPads, Hotspots, laptops, impressora 3D e outros notebooks, enfim. E também ele pode ser evidenciado por iniciativas que utilizam outros tipos de objetos, que não estão diretamente relacionados às TICs, mas que são extremamente importantes aos seus usuários e aos seus. Podemos citar desde empréstimos de formas de bolo, a criação de uma estação de concerto de bicicletas, utilizando espaço físico da biblioteca, aquisição de kit de serigrafia, onde as pessoas podem pegar empréstimos e criar modelos e estampar as suas próprias roupas. Podemos citar parcerias entre as bibliotecas e outras instituições que beneficiam diretamente aos seus usuários, como, por exemplo, fornecimento de passes gratuitos, vários transportes, né, gratuitos para visitação às instituições culturais e museus. Também é ofertado aos seus usuários das bibliotecas a gratuidade de acesso a parques florestais e estaduais, incentivo de acesso à visitação e à recriação ao ar livre para pessoas que não têm condições financeiras. de realizar esse tipo de passeio, consigam ter acesso, sendo conjuntamente a esse acesso gratuito fornecimento de mochila com folhetos informativos, e fora isso, nós vamos ver, tem mais uma série de possibilidades que, além de trazer um formato inovador para dentro da biblioteca, ele consegue agregar e trazer experiências de vida para os seus usuários. Eles conseguem enxergar aquele espaço diferente de uma simples biblioteca. E isso que a biblioteca de coisas traz é extremamente importante, e aqui no Brasil ainda a gente tem algumas questões que são bem incipientes, bem iniciadoras ainda, a gente vai ver no quadro melhor agora, e a gente conseguiu perceber dentro do panorama nacional, porque a biblioteca de coisas ela já é mais sedimentada em alguns países, por exemplo, como o Canadá, como a Inglaterra, os Estados Unidos, ela tem uma rede fantástica de bibliotecas públicas com biblioteca de coisas em cada uma de forma diferente, porque ela atende a comunidade, então ela não pode ter uma padronização, e a gente percebeu algumas iniciativas aqui no Brasil. Então, nesse quadro a gente trouxemos algumas organizações com algumas iniciativas. Por exemplo, a gente pegou a Biblioteca Universitária da Faculdade Federal de Santa Catarina, é uma biblioteca pública, os objetos disponíveis em COA, calculadoras, jogos de tabuleiro, carregador de celular, adaptador, notebook, tablets e similares, equipamento de tecnologia assistidas para leituras, pessoas que têm necessidades especiais, pesquisas e desenvolvimento de estúdios de usuários com deficiência. Esse daí. Público que ela assiste, que ela disponibiliza esse material. Pessoas vinculadas à comunidade universitária, que são servidores, colaboradores, professores, estudantes, egressos, conveniados, tutores e residentes. Uma outra biblioteca que chama Bibliotré, ela é privada, ela é sem fins lucrativos, e ela disponibiliza, o que ela disponibiliza? Além do acervo tradicional, livros, DVDs, CDs, furadeira, barraca de campo, aspirador de pó, fugareiro, máquina de costurar, cortador de grama, cooler, kit ferramentas, impressora de papel, uma série de outras coisas que tem lá em seu acervo. Qual que é o público assistido? Sem restrição ao público assistido, é necessário o preenchimento de um formulário específico para se tornar-se membro e apto ao compartilhamento e empréstimo. Então, é cobrado, por exemplo, nessa daqui, uma anuidade. Para quê? Para manutenção, manutenção do fugareiro, manutenção da máquina de costura, manutenção, porque essas máquinas, de tempos em tempos, ela precisa de uma mão de obra diferenciada, precisa de uma mão de obra com competência informacional diferenciada de que um bibliotecário normal teria. Então, um bibliotecário tradicional teria. Então, Biblioteca Universitária da FEVALE, ela é privada, comunitária filantrópica, né? O que que disponibiliza? Sacolas retornáveis, carregadores de celulares, fones de ouvido, lupas de aumento, adaptador de tomada, jogos digitais, notebooks e guarda-chuva. Então, se você estiver caminhando pelo campus lá, caiu um torola, você está desprovido de uma proteção, você pode ir na biblioteca e vai pegar um guarda-chuva e vai para a casa seca. Olha que pensamento diferenciado, uma necessidade de que os estudantes tinham dentro da universidade, né? E quem que é o público assistido? Pessoas vinculadas à comunidade universitária, servidores, professores, estudantes, negra. E tem o caso da casa Thomas Jefferson, ela é privada, sem fins lucrativos, e essa daqui, ela é uma escola onde que ela trabalha com a educação e a cultura inglesa. E o que é legal, que além do acervo do espaço que ele tem lá, que é o Makerspace, eles têm atividades que são colaborativas em rede. E aqui que eles colocam, atividades colaborativas, exploratórias, compartilhamento de experiências sobre a língua e a cultura inglesa, então lá tem mostra de filmes, fotos, workshops, palestras, oficinas, bate-papos e cursos. Quem que solicita isso, esse acervo, essa organização, como que ela é pensada? Através das necessidades que os usuários colocam. Então, as pessoas, os alunos, a comunidade que estão lá, eles escrevem o que que eles gostariam que tivessem na biblioteca, quais são os cursos, quais são os workshops, quem são os palestrantes, quais as oficinas que eles desejavam e eles utilizam aquele espaço de forma diferente. Então, quem que são o público assistido? Alunos matriculados nas escolas e não alunos, que são membros, né, egressos, sendo necessário preenchimento de formulário, pagamento de uma taxa anual e apresentação de documentos de identidade e residência. Tá? Essa daqui foram algumas iniciativas que a gente conseguiu recuperar na documentação que a gente levantou, mas pode ser que existam outras iniciativas e aí precisa-se de outros estudos mais aprofundados, mais reflexivos sobre o tema, para que a gente consiga perceber, porque muitas vezes eles estão sendo nomeados, sendo classificados como um outro tipo de biblioteca que eles poderiam ser também considerados como essa biblioteca inovadora, sendo essa biblioteca de coisas, tá? Então, como considerações, né, vou falar como considerações, conclusões, a gente não chegou, porque, na verdade, é tão novo aqui no Brasil, é tão preliminar os estudos, que a gente entende que a gente conseguiu fazer algumas considerações, alguns ponderamentos, algumas reflexões, mas que a gente, na verdade, a gente pretende que esse estudo, ele se, duplique, quadriplique, que as pessoas venham e se interesse por esse tema e venham estudar, venham fazer parte, se aproximar, ou refutar as ideias, mas que estudem sobre o tema, né? Então, a gente coloca que na sociedade tida como a do conhecimento, os ativos intangíveis são mais valorizados que os tangíveis. A sociedade é tida como líquida e a forma que as estruturas sociais assumem são pensadas em formato de risomas. o problema de intersecção divergem, colide, desculpa, os pontos de intersecção divergem, colide e se dispersam, ao passo que a mediação da informação é uma das ferramentas mais eficazes para se fazer em frente às incertezas e inseguranças que o porvir carrega. Então, nós entendemos que essa mediação da informação, ela parte de todos os atores que vão fazer essa nova biblioteca. Então, a mediação da informação, ela parte dos indivíduos, das interferências que esses indivíduos vão ter um com o outro, da interferência que a estrutura organizacional vai propor para os indivíduos e que os indivíduos irão propor para a organização e que todas essas interferências, todas essas relações, esse ato dialógico, ele possa ser apresentado dentro das ideologias que são carregadas pelas pessoas, pelos indivíduos, pelos processos, né? Então, a gente entende que a biblioteca pública voltada para o futuro, ela deve prospectar uma evolução constante de seus processos, produtos e paradigmas, estreitando assim o relacionamento com seus usuários e a comunidade ao qual está inserida, em busca de estabelecer uma posição de mercado ou simplesmente a manutenção de sua existência. A biblioteca de coisas consegue atingir seus objetivos ao trazer a comunidade, ao trazer a comunidade para o interior da biblioteca, de forma ampla, onde seu diferencial evidencia-se pelo meio da oferta de produtos e serviços que não são comuns ou usuais em um ambiente descrito para uma biblioteca. A criação e o desenvolvimento do acervo é uma construção coletiva que busca o atendimento irrestrito às necessidades e ou às experiências de vida de seus usuários. A biblioteca pública, descrita como um equipamento informacional da biblioteca pública, descrita como um equipamento informacional transformador da sociedade, demonstra uma necessidade clara de reformulação estrutural e administrativa, no sentido de atender às novas demandas de seus usuários. A busca simples e direta de uma resposta a esse problema se demonstra insólita. Nesse sentido, desenvolveu-se essa pesquisa, que, mais que respostas, teve como propósito estimular a construção de um ambiente de discussão plural, que, por meio das reflexões, por meio de reflexões posteriores sobre o tema inovação na biblioteca pública, consiga construir perspectivas coletivas que possam contribuir para a evolução do modelo de biblioteca pública para o futuro. Aqui ficam as referências utilizadas. Muito obrigado. Falta esquecer aqui de colocar o e-mail da professora, como sempre tem que ter uma gaffe. Agradeço a todos. Obrigada, Wellington. Parabéns pela apresentação. E esse trabalho do Wellington foi resultado da disciplina que oferecemos eu e a professora Luana Voida e o Wellington participou e veio com essa temática. E o grande desafio que eu vejo é pensar nesses novos surgimentos e, claro, a gente não pode perder de vista o propósito de uma biblioteca. A biblioteca trabalha com informação. Então, quando o Wellington trouxe esse tema, eu particularmente falei, nossa, vamos pensar sobre isso. Então, e se isso está acontecendo, se a gente tem essas iniciativas pelo mundo, é importante que a gente pense. Mas sempre tendo, como ele colocou aí de certa forma, tendo como condutor a questão da informação, a biblioteca tem como eixo central a informação e ele acaba trazendo a questão da experiência de vida. Então, como é que a gente congrega as necessidades de informação, as experiências de vida e como que a biblioteca contribui, principalmente a biblioteca pública nesse contexto e essa nova proposta de biblioteca de coisas que a gente encontra já na literatura. e aí eu quero abrir para os comentários, eu vi já que a Bruna até comentou aqui que ela é do, faz parte aí do universo de pesquisa, você quer comentar, Bruna? Ela está aqui, está aqui ainda. Ah, a Bruna está dizendo que ela está sem microfone, mas ela escreveu aqui para a gente que ela é bibliotecária na Fevale, e que ela então participa desse universo, desse contexto que o Wellington colocou no trabalho. Alguém mais, gente? Queria parabenizar o trabalho, é uma iniciativa muito importante e lembrar de um trabalho que a gente teve, acho que a apresentação do professor Oswaldo numa disciplina também que ele mostrava esse tipo de biblioteca e era, ele citou um caso de uma biblioteca popular que ela fazia um gesto muito simples que era ajudar as pessoas a fazer o seu o seu currículo, emprestava gravata, terno, só para fotografar, tirar foto e colocar no currículo. Então, já dava uma impressão melhor no instrumento que a pessoa ia apresentar para levar para o trabalho, enfim, para o processo seletivo. Então, a biblioteca ela era um agente de transformação social nesse caso que unia tanto a biblioteca das coisas por emprestar o terno, a gravata, fazer ali a foto na câmera e também ajudá-los à confecção do instrumento, do seu currículo. É muito interessante pensarmos em iniciativas dessa maneira para ser agregadas dentro das bibliotecas. Parabéns, muito legal. Eu também queria parabenizar o trabalho, né? E eu venho de uma geração em que a gente foi educado para pensar dentro do quadradinho, sabe? Dentro da caixa, né? E eu me esforcei muito tempo para isso e eu achava a coisa mais linda pensar dentro da caixa e até hoje eu penso, sabe assim? E aí a gente vê que não é assim mais que funciona, né? O mundo à nossa volta está pedindo para que todo o tempo a gente pense fora da caixa. principalmente as novas gerações que a gente está recebendo. Então, a biblioteca precisa isso, né? A gente precisa pensar fora da caixa. Muito mais voltado ainda a esse público que já vem com essa visão diferenciada, né? Uma visão muito mais sistêmica, não essa coisa cartesiana da minha geração, né? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se adequar a tudo isso, né? Então, eu acho que vocês chamam a atenção para um assunto urgente aí nesse nosso universo. Parabéns. Aí você dá uma função social a mais para a biblioteca, né? É muito interessante. A Anaê lembrou dessa questão, Desse exemplo que você trouxe do currículo. E a biblioteca Mário de Andrade em São Paulo também, eu acho que não faz mais, mas durante um tempo ela acolheu e desenvolvia alguns serviços específicos para a população de rua, né? Que acabava vivendo ali no entorno. Então, é uma forma da biblioteca trazer esse atuar, né? Trazer não, atuar socialmente, né? Se colocar como um agente social, como um laboratório de cidadania, como ele trouxe aí a citação da Júlia Cripa, né? É realmente e a Aida traz, né? O pensar fora da caixa é difícil, né? É difícil mesmo. A gente tem que olhar e eu acho que é esse grande exercício, é o pensar fora da caixa entender as demandas e é não perder a identidade, né? Eu acho que a gente tem que sempre olhar para esses três lados, né? Então, mas é assim que a gente segue, né? Discutindo, vendo o que está sendo pesquisado, questionado, construído e a gente vai seguindo. O que mais, gente? Para essa nossa tarde? Nós estamos pontualmente às 18h01. Temos muitos parabéns, professora Renata Lira, Ficado, da Bruna, da Silvana, da Marta Leandro. Marta, eu só penso no seu na sua apresentação. Agora juntei com a apresentação do Wellington, eu fico pensando numa biblioteca de coisas para a população LGBTQIA+. Adorei, Inaí. É isso mesmo, a ideia é essa. ficar na cabeça que a gente não precisa ser isso. É muito bom. Bom, gente, o propósito dos eventos presenciais ou assim virtuais como esse é exatamente isso, fazer com que a nossa cabecinha fique fervilhando de coisas, de ideias e que a gente consiga analisar, avaliar, sermos competentes em informação para identificar as nossas reais necessidades, identificar as fontes e transformar tudo isso em um benefício para a sociedade em que a gente vive, seja no nosso núcleo menor, seja na sociedade como um todo. Eu acho que essa é a grande beleza, sabe, da academia. E eu vou falar da academia em si. Eu me lembro que quando eu pensei que eu queria sair do mercado, da organização, mais mercadológica, vou dizer assim, e voltar para a academia foi porque eu queria atuar junto na construção, sabe? Eu dizia assim, eu quero contribuir, aprender e contribuir, claro, para essa construção que é constante, e isso a gente encontra, encontra também nas organizações, mas encontra, eu acho que com mais ênfase na academia. Então, esse é um grande papel que a gente tem de construir e de construir sempre em parceria de mãos dadas com todas as organizações. E aí a competência, a informação é um pilar para isso que a gente não consegue se não pensarmos também, né, na temática da competência, se não construirmos essa competência no nosso grupo, nas nossas organizações, nos nossos contextos. Bom, eu acho que é isso, né, eu quero dizer que para mim foi uma alegria passar essa tarde com vocês, aprendendo com vocês, conheci algumas pessoas que eu não conhecia, revi tantas outras, né, que fazia muito tempo que eu não via, a Renata, a Marta, a professora Bárbara, a Ieda, e tem um grupo aí que eu conheci hoje mesmo, né, então, obrigada pela companhia, obrigada a Anaí por me ajudar aí, por seguir junto nessa sala, foi muito importante. Eu fui uma secretária minha intrometida. Imagine! Imagine! Mas muito bom, adorei também, eu acho que temos uma sinergia das apresentações, assim, que elas vão se completando nesses diálogos de hoje, muito produtivo. Tá, gente, então, boa tarde, amanhã temos mais evento, lembrando que os trabalhos vão estar publicados na revista, deixa eu lembrar aqui qual que é a revista, que eu já esqueci, já esqueci, não, já fechei aqui, revista, brasileira, biblioteconomia, documental, a RBBD. Isso, obrigada, gente, a RBBD da FEBAB, que é Qualizum, os trabalhos estarão publicados lá posteriormente, e amanhã a gente tem mais um dia de evento que eu tenho certeza que vai ser muito profícuo e produtivo também, tá bom, gente? Um beijo para todo mundo, um abraço, até mais. finalzinho, gente, até. E aí Tchau. 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 Tchau.